Jader tem 67 anos e sofre de problemas cardíacos. Ele precisa passar por uma cirurgia chamada TAV, que é o implante de uma válvula aórtica transcateter. Evandro é filho de Jader e fala sobre a situação. Começou de 5 anos para cá, só que a passar do tempo veio piorando. Aí o médico solicitou uma cirurgia chamada TAV. Aí a gente entrou na justiça, porque o SUS não libera, entramos na justiça, o advogado particular conseguimos, o juiz confirmou o que precisava fazer, pediu com urgência para fazer. Jader teve uma piora no quadro de saúde e deu entrada na UPA São Pedro, em Juiz de Fora, no dia 9 deste mês. Depois ele foi transferido para o Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus, onde permanece internado à espera da cirurgia. A família dele conseguiu na justiça o direito de ter a cirurgia paga pelo governo federal. A primeira decisão foi proferida pela justiça no dia 26 de julho. Ela não foi cumprida e uma nova ordem foi dada no dia 3 deste mês. Mais uma vez, nada foi feito pelo governo federal. A última decisão da justiça a favor de Jader foi proferida pelo juiz federal substituto Rafael Franklin Bussolari no dia 9 deste mês. Já são três decisões judiciais que não foram cumpridas. Correndo risco de vida, que é 25% do coração funcionando. Precisando fazer a cirurgia urgente. A União não está aprovando, porque o juiz determinou e a União não está acatando a decisão judicial. E ele está precisando. Por meio de nota, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que o procedimento está fora da tabela do SUS e iniciou uma cotação da cirurgia na rede particular. Foi aberto um processo de contratação emergencial com o pagamento a ser feito pelo governo federal, que é o órgão citado na ação. Depois que morrer, a gente não sabe o que vai fazer mais. Porque aí eu estava no São Pedro, passou pra cá, que lá não tinha suporte. Aqui até que nós estamos sendo bem entendidos. O diretor aqui parece que está querendo transferir para o Monte Sinai, porque é lá que consegue fazer essa cirurgia, porque nós já passamos documentação toda do órgão judicial para o hospital. O hospital acatou, mandou pra lá. E agora nós estamos esperando vaga até no Monte Sinai pra transferir pra lá pra fazer, entendeu? Com a órgão judicial. O juiz, pelo jeito que o nosso advogado já vai informar de novo, pelo juiz, pra ver se vai mandar quarta. Não é possível que ele vai mandar quinta. E aí eu não sei mais se vai chegar na quinta, né? Porque pelo jeito que está acontecendo aí, com 25% do coração funcionando e... E vai morrer. E realmente então der a cirurgia pra sobreviver. É, vai morrer com a ordem judicial aberta e não vai resolver nada. É isso que é o medo da gente, entendeu?